Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-marido na região oeste de Goiânia. Segundo a polícia, o suspeito do crime ainda está por agito. O crime aconteceu no início da tarde de hoje nesta casa no setor Crimeia Oeste, em Goiânia. Franciele Gobbi Camargo, de 32 anos, foi morta com dois tiros, um na nuca e outro no peito. A irmã dela, Janaína Gobbi Camargo, de 21 anos, que também estava na casa na hora do crime, levou um tiro de raspão na cabeça e outro no braço e foi levada para o Hospital de Urgência de Goiânia. O autor dos disparos, segundo a polícia, é Eberson Bento da Silva, de 39 anos. Ele é ex-marido de Franciele e estaria inconformado com a separação. E começou a persegui-la. Ela foi para a casa de amigas no interior, depois ela veio para cá, para a casa da mãe, e hoje ele veio atrás dela, ia atirando na irmã, ela correu para dentro do quarto, ele a perseguiu e executou ali dentro do quarto. Franciele estava casada há 18 anos e tinha dois filhos, um garoto de 14 e outro de 10 anos. Há cerca de um mês ela estava morando com os pais porque, segundo os parentes, o casal vivia brigando. O padrasto de Franciele contou que desde a separação ela vinha sofrendo várias ameaças do ex-marido. Ele ameaçava, ela voltava. Eu nem queria ficar com ela mais, mas ia matar ela. Aí ele chegou agora num ponto que ela decidiu não voltar mais com ele.